Todo traz o progresso Estarem irritados Por causa das antenas Que há agora pelos telhados As gatas assustadas Deixaram de aparecer E os gatos coitadinhos Passam a noite a sofrer Não bastava o carapau Gostar já um dinheirão Agora aranhanhanhau Veio em dar televisão Ora oiçam então O discurso fluente Que lhe fez o presidente Logo ao abrir a sessão A nossa vida agora É tristónia, mete dó Nenhum gato ao nascer Quer nascer para viver só Se fossem proibir Também os homens amar Teríamos que ouvir Muitos homens refilar Não bastava o carapau Gostar já um dinheirão Agora aranhanhanhau Veio em dar televisão Ora oiçam então O discurso fluente Que lhe fez o presidente Logo ao abrir a sessão A nossa vida agora É tristónia, mete dó Nenhum gato ao nascer Quer nascer para viver só Se fossem proibir Também os homens amar Teríamos que ouvir Muitos homens refilar E também podem crer Nos telhados a mear E também podem crer Nos telhados a mear Muitos homens refilar Muitos homens refilar Muitos homens refilar